Música Aqui neste túmulo do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra está sepultado Dom Afonso Henriques. Morreu a 6 de dezembro de 1185 após ter governado, 57 anos, o Reino de Portugal. Coimbra foi também a cidade onde muito provavelmente terá nascido em finais de 1108 ou nos primeiros meses de 1109. Vamos, portanto, recuar no tempo e percorrer outros locais onde foi importante a ação de Dom Afonso Henriques e ver, ao mesmo tempo, como nasceu Portugal. Dom Afonso Henriques teria nascido muito provavelmente em Coimbra em finais de 1108 ou nos primeiros meses de 1109. Era filho do conde Dom Henrique, um nobre cavaleiro que veio de França para ajudar o rei de Leão, Dom Afonso VI, nas lutas contra os mouros e de uma filha deste rei, Dona Treza. Música Já vimos que a partir das Astúrias, os cristãos da Península, foram reconquistando terras aos muçulmanos e formando novos reinos. No século X, Dom Afonso VI, o rei de Leão, tornou-se notado pela conquista de Toledo, rica cidade muçulmana e a antiga capital dos Visigodos. As conquistas de Dom Afonso VI levaram a um endurecimento das lutas entre muçulmanos e cristãos e estes tiveram então de pedir ajuda a outros cristãos de outras regiões da Europa. Foi por isso que vieram para a Península Ibérica grupos de cavaleiros cristãos, entre os quais se encontravam Dom Henrique, que auxiliou o rei de Leão na defesa do norte da Península. Para o recompensar pelos serviços prestados, o rei de Leão casou-o com a sua filha, Dona Treza e deu-lhe um território para governar, o Condado Portucalense, que se estendia do Rio Minho à região de Coimbra. Música Ao dar-lhe este território, o rei de Leão impôs-lhe, no entanto, algumas condições. Dom Henrique devia lutar contra os mouros e servir o rei sempre que este precisasse. Desde que cumprisse estas determinações, podia Dom Henrique aumentar o seu território sempre que conquistasse novas terras. Mas Dom Henrique e os do Condado tinham a ambição de serem independentes de Leão. Só que, à sua morte, esta situação de dependência mantinha-se. Com pouco mais de um ano de idade, Afonso Henrique foi entregue aos cuidados de Soeiro Mendes e sua mulher, senhores de Ribadave, já que sua mãe tinha partido ao encontro do pai que provavelmente estava ao serviço do rei de Leão em Aragão. A sua infância foi passada aqui em Guimarães. Quando Dom Henrique morreu, tinha Afonso Henrique apenas três anos, o que levou a que fosse sua mãe a assumir o governo do Condado. Neste, continuava a luta contra os mouros, mas, enquanto parte da população queria alargar o território para o sul e separar-se do reino de Leão, Dona Teresa permanecia sob a influência dos nobres da Península. Assim, grande parte da população do Condado apoiou o jovem Afonso Henrique que, segundo a tradição, desde os 13 anos se tinha armado cavaleiro e desde os 15, de acordo com os costumes da época, tinha direito a governar. A luta contra a mãe e os nobres que a apoiavam teve um final na Batalha de São Mamés perto de Guimarães em 1128. Foi então que Dom Afonso Henrique assumiu o governo do Condado e retomou a ação do seu pai pela independência sempre apoiado pelo Bispo de Braga que desejava também a independência da sua diodocese da de Santiago de Compostela. O reforço da importância do Condado e a sua independência implicava uma luta que tinha que se desenvolver em três frentes. no plano militar contra os muçulmanos. No plano militar e diplomático contra o rei de Leão e Castela onde agora reinava o seu primo Dom Afonso VII. No plano diplomático para conseguir o apoio do chefe dos cristãos o Papa cujo poder nesse tempo não era apenas religioso mas também político. Esta luta não podia ser desenvolvida apenas por um único indivíduo e por trás de Dom Afonso Henrique teremos sempre de ver agentes do Condado. Foi esta união que fez Portugal independente. Afonso Henrique começa por se tentar libertar de todos os interesses dos nobres portugalenses mudando a sua residência em 1131 de Guimarães para Coimbra cidade de onde também mais facilmente podia conduzir a luta contra os mouros. É a partir daqui que vai primeiro combater o primo Afonso VII e forçá-lo em 1143 em Zamora a reconhecê-lo como rei. Relativamente ao reconhecimento do reino pelo Papa era mais fácil a Dom Afonso Henrique consegui-lo se existisse no território do Condado uma diocese independente. Por isso apoiou-se sempre no arcebispo de Braga seu conselheiro nessa pretensão. Mas era preciso também cobrir-se de glória na luta contra os mouros e mostrar ao Papa que o novo reino garantia a expansão dos cristãos. A partir de Coimbra foi criada uma linha de defesa desta cidade contra os mouros apoiada em castelos que defendiam o território. A partir daqui são lançados ataques a Santarém Lisboa praças importantes dos muçulmanos. Santarém era então uma cidade rica dos muçulmanos. Quando lançou o ataque a esta cidade em março de 1147 Afonso Henrique já sabia que podia contar com o auxílio dos cruzados de várias regiões da Europa pois pedira ao Bispo do Porto para os convencer a ajudarem-no na conquista de Santarém. Foi uma operação surpresa e tinha como objetivo fundamental lançar o ataque a Lisboa. Lisboa era na altura uma cidade importantíssima dominando o Tejo e também era fundamental para conter as investidas muçulmanas que vinham da costa sul da península e do norte de África. De facto Dom Afonso Henrique lançou um sangrento cerco a Lisboa que durou 17 semanas e causou grande mortalidade de parte a parte tendo os cruzados e Dom Afonso Henrique entrado na cidade a 24 de outubro de 1147. Uma vez conquistada Lisboa as expedições guerreiras prosseguiram e foram depois tomadas Sintra Almada e Palmela cuja posse assegurava a defesa de Lisboa e mais tarde Alcácer do Sal. Estava assim garantida a defesa através da conquista da linha do Tejo e do Sado. A segurança que estas novas conquistas ofereciam permitiu que se entrasse num período de acalmia militar e em que as maiores preocupações passaram então a ser para o novo reino a sua organização e o reconhecimento de Papal. Foram então fundadas inúmeras povoações sobretudo no centro do território agora mais seguras dos ataques dos mouros e concedidos privilégios aos que fossem para aí viveres. As conquistas encheram de prestígio o rei e o reino o que fez com que a 23 de maio de 1179 o Papa Alexandre III reconhecesse Dom Afonso Henriques como rei e Portugal como reino independente. A vida de Dom Afonso Henriques foi toda ela dedicada à concretização de um sonho tornar Portugal independente. Por isso mesmo a história deste rei acompanha o nascimento de Portugal como reino independente. e aí a história de Portugal e aí Legenda Adriana Zanotto